Estamos de volta com o Tambaú Debate Especial, nesse mês de março, mês das mulheres. Hoje nós conversamos com a professora Jonilda Ferreira, que conseguiu revolucionar o ensino da matemática lá no município de Paulista com iniciativas simples. E até agora mais de 300 prêmios nacionais já foram dados aos alunos lá do município de Paulista. Professora, antes do intervalo a senhora estava falando sobre prêmios internacionais também. Quais foram eles? Nós tivemos a Olimpíada, chama-se a Olimpíada de Maio, que ela é internacional, tem vários países que participam. E ela é corrigida na Argentina, apesar da prova ser aplicada aqui. Então, nós tivemos o meu rapaz, ele participou e foi premiado. Seu filho? Isso, meu filho. Na época foram dois alunos, ele da Paraíba só, ele e um rapaz de Juazeirinho. Por falar em resultados, hoje a senhora já formou muitos alunos, já tem alunos seus na universidade fazendo cursos superiores? Sim, o primeiro grupo do projeto já estão todos entrando na universidade. Nós temos já cinco alunos cursando medicina, temos três, quatro de uma pessoa e um aqui. Inclusive, um deles é o meu, que foi um dos mentores desse projeto, porque no início a gente só tinha de premiações, menções, honra ao mérito. E ele estudava na escola particular, fazia o Fundamental 1, e ele me pediu para colocá-lo na escola pública para participar da Olimpíada Brasileira. Sim. Então, no quinto ano, ele ainda estava na escola particular e ele me pedia as provas. E eu xerocava as provas e ele ia fazendo, no caso. E no sexto ano, eu coloquei na escola pública e estudei o ano inteiro com ele para essas provas e ele foi medalha de ouro. A primeira medalha de ouro do município foi a dele. E foi a partir do exemplo dele que a senhora pensou em transferir isso para os outros alunos também? Foi, exatamente. Nós tivemos alguns alunos que também estudavam em escola particular, que vieram para a escola pública para participar das Olimpíadas. Inclusive, esses alunos são os que estão cursando medicina e outros já fazendo engenharia, que tem engenharias para professor de matemática, de química, de física, tem para direito. Então, eles já estão bem encaminhados. Então, daí, desse exemplo de estudar, formou o grupo. E com esse grupo de estudo, tem dado certo. A senhora falava sobre as menções, mas a Olimpíada, além de ter as medalhas, ela também tem uma bolsa de iniciação científica que paga um valor aos alunos. Isso. Tem a UBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Ela tem, sim, para o aluno da escola pública, o aluno medalhista, ele se inscreve no programa de iniciação científica, que é um programa, ele é semipresencial, e o aluno recebe uma bolsa mensal de 100 reais durante um ano. Professora, é verdade que seu filho foi para a escola aos dois anos de idade, um dos seus filhos? Foi. Mas por que tão cedo? Por insistência dele. Apesar de ser tão novo, mas eu tenho outro mais velho, e eu ia deixá-lo mais velho na escola, e ele queria ir sempre que eu levava ele. Eu tinha que ficar até o intervalo para tentar trazê-lo de volta. E quando eu ia, ele ficava dormindo, quando eu voltava, eu estava lá inconformado. Então, uma dessas viagens, a diretora da escola disse, vamos fazer uma experiência, se ele acompanhar, e fizemos essa experiência, né, com ele, e ele sempre foi um dos melhores da turma, com dois anos, sempre foi dois anos de diferença em todas as séries. Terminou o ensino médio com 15 anos. Eu queria falar também sobre a influência do seu pai, que me parece que ele foi uma grande referência, um estímulo muito grande, para que a senhora desenvolvesse até o gosto pelo ensino, pelo magistério, pelo conhecimento. Foi isso mesmo? Isso, exatamente. Certo? A minha história é meio parecida com a do meu menino. Eu também queria ir para a escola cedo. E no período, a escola tinha a idade, né, idade séria. Só poderia entrar na escola com sete anos. Então, eu não tinha ainda os sete anos. Minhas irmãs todas já estudavam, eu era a caçula. E eu queria ir, queria ir para a escola. E ele começou a me alfabetizar em casa. Ele chegava do trabalho, ele trazia revistas, jornais, e começou a me ensinar a fazer contas. Qual era a profissão do seu pai? Ele era fiscal da prefeitura. E também agricultor. Aí começou a me ensinar. Só que eu não me conformava. Eu queria realmente ir para a escola. Então, antes que eu completasse os sete anos, ele foi falar com a diretora da escola se havia possibilidade. Aí, eu sei que ele, eu convenci ele e ele convenceu a diretora para ficar. Então, eu fui e fiquei na sala das minhas irmãs. Com quantos anos? Com seis. Seis anos. E fui direto para o primeiro ano, porque a parte de alfabetização eu já estava alfabetizada. Fizeram um teste lá comigo e eu passei. Seu pai, infelizmente, partiu cedo, né? A senhora tinha o quê? Onze anos? Tinha onze anos. Como é que foi para tocar a vida sem a presença dele? Muito difícil. Muito difícil. Porque antes dele morrer, ele ainda fez outra coisa. A escola que eu estudava, a escola que tinha lá, era só até o quinto ano, certo? E para você passar para outra escola, que era o sonho de todos, você tinha que fazer um teste. Se você passasse, você ia. Se você não passasse, você teria que repetir a série passada. Então, mas também lá, só era com onze anos. E quando eu terminei, eu não tinha onze, só tinha dez. Fiz o teste, passei. Mas aí a escola não queria me matricular, porque eu não tinha idade. E isso foi muito... Eu chorava demais, porque eu queria ir. Então, ele foi lá e conversou com o diretor da escola e deu certo. Então, nesse ano que eu estava fazendo, eu completei os onze anos no dia trinta de outubro e ele faleceu no dia dois de novembro. Então, ele já deixou, já me deixou lá, já fazendo o sexto ano. E a senhora vem de uma família humilde. Isso. Então, com a morte do seu pai, eu imagino que houve dificuldades financeiras também. Bastante. E aí, como é que foi? Só que ele era da agricultura, né? E meus irmãos, nós somos oito, né? E meus irmãos ficaram tocando, né? E aí minha mãe aposentou-se, mas sempre com dificuldade. E eu tive que começar a trabalhar cedo mesmo, porque... E a senhora fazia o quê? Trabalhando. Eu comecei, eu trabalhei até na feira, arrumando, assim, chamava-se de banco, né? De confecção, essas coisas. Certo? Eu trabalhava ajudando, apesar que era só dia de feira, mas eu ajudava. Tá certo? E, assim, a minha mãe mesmo, assim, ela sempre foi muito preocupada com os estudos da gente. Aí, quando começou a... pra ir pra universidade, né? A universidade era particular. Ela só podia pagar pra uma. Aí foi minha irmã mais velha. E eu fiquei. Eu não podia, assim, eu vou trabalhar. Aí foi pra onde que eu fui? Aí foi... eu fui pra indústria de doce. Certo? Trabalhar na indústria de doce. Então, eu trabalhei uma semana embalando doce, que eu queria o dinheiro pra pagar a universidade. Aí eu subi de cargo. Muito nova, mas fiquei trabalhando na parte da gerência, na parte da administrativa. Foi um desafio grande. Mas eu passei sete anos trabalhando nessa indústria. Quando eu saí, já pra... depois que eu tive meu primeiro filho, aí eu não voltei mais pra indústria. Tem duas coisas que chamam a atenção na sua história, que depois dessas dificuldades, a senhora se tornou professora já depois de ter casado, ter filhos, e a senhora recebeu um convite pra ensinar. A outra, eu queria que você contasse essa história e também o outro aspecto é que essa iniciativa pra melhorar o desempenho dos alunos não requereu investimento financeiro, foi apenas a criatividade, né? Isso. Ainda bem, né? Na realidade, tudo aconteceu assim, sem saber que realmente iria acontecer isso tudo. Era um trabalho que era feito com o objetivo maior de despertar no aluno o interesse pela disciplina de matemática. Que quando você gosta do que faz, você tem um resultado melhor, entendeu? Então, começou daí, desse incentivo. Quando... quem foi minha cunhada, quem me convidou, foi... Ela praticamente foi quem me ensinou a ser professora, agradeço a ela eternamente, né? Que... que eu... eu fui fazer licenciatura depois, porque realmente já era isso que eu queria, né? Eu comecei em 2002, fui fazer licenciatura em matemática em 2006. Já tava... já era acessível da cidade, que eu fiz na UEPB em Patos. Então, eu... eu já... era isso que eu queria. Então, agora eu vou me documentar. A senhora já foi convidada pra vários eventos nacionais, inclusive. Em um deles, tinham mais de duas mil pessoas esperando pra... pra ouvi-la falar. A presença do... do criador do Waze e também do jornalista Glenn Greenwald. Como é que foi essa experiência? É... eu fui... a duas mil... mais de duas mil pessoas foi em Vitória, no Espírito Santo. Lá estava toda... toda... tudo que era da educação, todo o pessoal envolvido na educação estava presente, né? Do Estado. E... lá... lá tava... é... Marcos Wesley, que é da... é da... é da Lego Education, né? Ele também estava participando. E tinha duas mil e quinhentas pessoas. A do... 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 do Glenn. Do Glenn foi em São Paulo. É... um evento apresentando a... a nova marca da Tim. Então... como são cinco pilares, eram cinco temas. E um dos temas era a coragem. Aí eu fui convidada pra defender esse tema coragem devido a esse trabalho. E... porque a Tim, ela tem uma parceria com a BMEP. Tem o Instituto Tim, que ela dá cinquenta bolsas anuais pra os alunos medalhistas que ingressam na universidade. Então, ela tem essa parceria. Então, eu fui lá e estava, assim, todas essas pessoas. Mas o público era menor e o público eram jornalistas. Era. Nacionais e internacionais, os jornalistas. Foi... foi pra mim um momento de... de... de aprendizagem, né? E... e um momento de muita... é... de muito conhecimento. Eu fiquei... foi... foi... foi muito legal. Muito bom mesmo. Esses momentos são bons. Professora, também foram muito bons os momentos em que a gente teve aqui essa oportunidade de contar a sua história pra Paraíba, aqui no Tambaú Debate. Muito obrigada pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho. Tá. Obrigada. É obrigada a oportunidade, certo? Porque nós temos, graças a Deus, muita gente que nos ajuda, né? Muitas... muitas... é... escolas que acreditam nos nossos alunos e... e ajudam bastante a realizar esses sonhos que eles têm, certo? Muito bem. O município, a parte de gestão, elas ajudam bastante nesse projeto. E... e é isso. E é ter coragem e incentivar as outras pessoas também a... Ok, professora. A fazer e a gente tá aí com os resultados. Muito obrigada. E muito obrigada a você. Parabéns à senhora. Tambaú Debate de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá.